Olá, meu irmão e minha irmã. Convido você a orar comigo nesta noite. Para começarmos esta oração, primeiramente, peço a você que silencie seu coração neste momento e coloque-se na presença do Senhor. Se você puder agora, ajoelhe-se ou vá para um lugar reservado, um lugar onde você possa estar sozinho, em paz e realmente na presença viva do nosso Deus. Se você já está nesse lugar agora, feche seus olhos e respire profundamente. Crie um clima de oração. Respire profundamente agora. Expire. Inspire. Expire. Neste momento, meu irmão e minha irmã, pela fé, imagine Jesus se aproximando de você. Olhe como ele é lindo. Neste momento que você está na presença dele, se você quiser, chore aos pés dele. Ame-o. Fale o quanto ele é importante para você. Agradeça pelas bênçãos já recebidas. Peça perdão dos seus pecados. E agora, entregue nos pés de Jesus todos os seus pedidos. Faça isso agora, meu irmão e minha irmã. Eu darei um tempo a você. Agora que você entregou todas as suas petições aos pés de Jesus, ore comigo assim. Jó é um grande exemplo. Pai, querido, nos colocamos em sua santa e doce presença neste momento, eu, meus irmãos e irmãs, em Cristo Jesus. Obrigado, obrigado, obrigado. Pai, já fomos abençoados com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. E ainda o Senhor nos colocou nas regiões celestiais, conforme diz na sua palavra em Efésios, capítulo 1, versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Na sua palavra ainda dizem, segundo a Pedro, capítulo 1, versículo 3. Seu divino poder nos deu todas as coisas de que necessitam para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Isto quer dizer, Senhor, que estamos onde todas as outras bênçãos estão. Em função do Senhor já ter nos abençoado, essas bênçãos se manifestarão. Agora, as nossas finanças vão mudar, porque elas vão manifestar as bênçãos. O nosso corpo vai expressar essas bênçãos, através da saúde. A nossa vida sentimental será maravilhosa, porque através disso as bênçãos nesta área irão se manifestar. Foi nos dado todas as coisas. Obrigado, Senhor. Nós te agradecemos muito, Pai. Obrigado porque somos muito abençoados. Jesus, o Senhor é tão bom, tão maravilhoso. Obrigado por nos abençoar. Em função do que o Senhor fez, morrendo por nós naquele madeiro, é isso que nós vamos experimentar. Em função a tudo o que o Senhor fez, rejeitamos tudo o que seja oposto. Pedimos apenas uma coisa a Ti. Mais do Espírito de revelação, entendimento e sabedoria para conhecê-lo cada dia a mais. Que nós entendamos profundamente a nova aliança que se concretizou com sua morte e ressurreição, Jesus. Nos apropriamos de todas as bênçãos já concedidas para nós, através do mistério da redenção. Peço a Ti, que vá de encontro a cada lar, que o Seu Santo Espírito esteja presente na vida de cada pessoa que ora comigo. Que todos os meus irmãos e irmãs recebam todas as graças já entregues por Ti, Pai. Pedimos perdão pelos nossos pecados e iniquidades. Perdoe-nos por nossas faltas, através de atos, palavras, omissões, pela falta de fé, pela falta de perdão, enfim, por tudo o que desagrada a Ti, Senhor. Neste momento, gostaríamos de orar como Jesus nos ensinou em Mateus capítulo 6, versículos de 9 a 13. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Senhor amado, no dia de hoje, neste momento de oração, junto com seus filhos, meus irmãos e irmãs, nos espelhamos em Jó. Esse é grande exemplo de fé e superação. Na sua palavra, Pai, em Tiago capítulo 5, versículo 11, diz Como vocês sabem, nós consideramos felizes aqueles que mostraram perseverança. Vocês ouviram falar da paciência de Jó e viram o fim que o Senhor lhe proporcionou. O Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. Jó perdeu tudo. Os filhos, os bens e sua esposa praticamente o abandonou. Para completar, ele desenvolveu uma doença gravíssima e incurável. O que lhe sobrou foi apenas um caco de telha para coçar as feridas. Quantos filhos teus, Pai, encontram-se em situação semelhante e que estão nesse exato momento orando comigo? Perderam entes queridos? Estão falidos financeiramente? Foram abandonados por seus cônjuges? Ou se encontram doentes com enfermidades incuráveis? São muitos, Pai. São tantas situações que poderíamos questionar o seu amor e o seu agir em nossas vidas. Mas não, Senhor. Estamos aqui em oração, unidos e nos espelhando neste teu servo Jó. Que, independente da intensidade das provações, ele se manteve firme na fé, fiel contigo, além de saber esperar com paciência em ti. Pai amado, não existe prova maior do seu amor e cuidado quando o Senhor deu o seu Filho muito amado para morrer numa cruz por nós. Ele levou nossos pecados e dores naquele madeiro. Então, Pai, rejeitamos qualquer tipo de mau sentimento ou mau pensamento. Nesses momentos, Senhor, que estamos fragilizados emocionalmente, o inimigo se levanta para nos desestabilizar mais ainda. Sabemos que ele já foi devidamente derrotado na cruz do Calvário. Assumimos o nosso poder e autoridade no nome de Jesus. Renovamos nossas forças, Senhor. Avivamos nosso espírito e nos fortalecemos na fé. Vamos nos manter íntegros, perseverantes e confiantes, crendo na porção dobrada de bênçãos em nossas vidas. Bênçãos essas que já são nossas, assim como aconteceu na vida de Jó. Obrigado, Pai, por esse amor incondicional que nos invade, pelo seu zelo como Pai amoroso, por ser tão maravilhoso em nossas vidas. Senhor, assim nós oramos cheios de fé e esperança, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Juntos somos fortes. Compartilhe esta mensagem para que mais pessoas sejam edificadas. Inscreva-se no canal e acione o sininho para ser notificado de novos vídeos. Te amo em Cristo Jesus. Amém.